Salve rapaziada, Steve aqui mano, eu tô passando aqui no começo só pra avisar que eu criei um canal de live, sabe? Se você tá no tele sem fazer nada e quer ficar na live lá curtindo comigo mano, sei lá, conversando, interagindo, fazendo alguma coisa É o primeiro link na descrição aí e os comentários fixados Conto com vocês e é isso daí, tamo junto Já passou a ferro Já passou a ferro Já passou a ferro